Eu sou doutor Miguel, formado em medicina Eu vim com a solução do covid pra essas menina Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Ó, vem fazendo a fila, vem fazendo a fila Vou tirar o coronavírus do corpo dessa menina Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Essa veio do Brasil e não veio da China Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Eu sou doutor Guguinha, formado em medicina Eu vim com a solução do covid pra essas menina Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Eu vou aplicar pirova aqui na sua vagina Ó, vem fazendo a fila, vem fazendo a fila Vou tirar o coronavírus do corpo dessa menina Eu vou aplicar Pirovac em nossa vagina Eu vou aplicar Pirovac em nossa vagina Essa veio do Brasil e não veio da China Eu vou aplicar Pirovac em nossa vagina É o doutor Guguinha, juntamente com o doutor Miguel Aplicando Pirovac em nossa vagina, tá bom? Esse é o doutor Guguinha, o brabo tem nome Enquanto toca essa batida, é aí que o couro come Guguinha Eu sou doutor Miguel, formado em medicina Eu vim com a solução do Covid pra essas menina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Ó, vem fazendo a fila, vem fazendo a fila Vou tirar o coronavírus do corpo dessa menina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Essa veio do Brasil e não veio da China Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Eu sou doutor Guguinha, formado em medicina Eu vim com a solução do Covid pra essas menina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Ó, vem fazendo a fila, vem fazendo a fila Vou tirar o coronavírus do corpo dessa menina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina Essa veio do Brasil e não veio da China Eu vou aplicar Pirovac na sua vagina É o doutor Guguinha, juntamente com o doutor Miguel Aplicando Pirovac na sua vagina Esse é o doutor Guguinha Esse é o doutor Guguinha O brabo tem nome Enquanto toca essa batida É aí que o couro come Guguinha